O jogo teve ali uma certa discussão, teve ali uma certa discussão ali porque chegou na entrada firme o John com o Coruja e o Coruja não gostou muito não, mas o fato é que chega ao gol ali, chega ao fim do jogo agora na partida ali. Muito bem, agora sim, deixando tudo do jeito agora sim com a escalação de Antônio João, com a escalação do Caramambai, dentro de Santos a bola vai rolar para você aqui pela TACRU Web TV. As emoções da Copa Morena 2021, vamos para um minuto de silêncio agora e a gente já volta com as emoções da partida. Muito bem, agora sim, agora a partir de agora para você conferir a TACRU Web TV na Copa Morena 2021. Bora que bora, o jogo vai começar. Abraço aí para o pessoal que está junto com a gente pelo Facebook, bora compartilhar aquele abraço do Johnny. Já vai preparando o Johnny, semana que vem tem semifinal, hein Johnny. Tamo junto, abraço aí José Eduardo, bora que bora, a bola está rolando. A partir de agora as emoções é Copa Morena. Aqui na TACRU Web TV, por ali o Dani, posse de bola já para a equipe de Amombai que está jogando com o seu uniforme todo azul. E a equipe de Antônio João jogando com o uniforme vermelho e meiões brancos. A equipe de Antônio João, ali a bola pelo meio com o Dani. Bola ali com o Nico, já gira, tenta achar o espaço. Começa a bola ali com o Babalu, Babalu faz o lançamento, estava marcado. Por ali o Dani domina, tentou fazer a parede com o Nico. Chega no corte por ali, o Johnny da equipe de Antônio João. Posse de bola é para a equipe de Amombai. Por ali o Nico, já põe a bola em quadra. Tocou ali pelo meio, cortou o Johnny. Tenta a jogada. Posse de bola é para a equipe do Amombai. Por ali o Nico, já põe a bola lá dentro, faz a defesa lá para o Oni. Posse de bola favorável para a equipe de Antônio João. A bola chega, vai tocando do lado do outro, tentando achar o espaço. Mas girando, a bola chega pelo meio. Chega o Félix, faz o corte, a bola sobra. Nico, bate! Gol! É do Camombai, é dele, Nico. A bola sobrou ali, bateu sem chance. Agora no placar para você conferir. Camombai tem um, gol dele, gol da fera, gol de Nico. 1x0 para a equipe de Amombai contra a equipe de Antônio João. Eu estou falando, eu preciso... Eu preciso perguntar para o Dio de novo como que é on fire em Guarani, né? Porque se a semana passada ele fez 5 em 3 partidas, já começa bem o Nico. Ali a jogada, tentou, chegou no corte por ali o Luiz. Posse de bola para a equipe de Antônio João. Adianta a marcação, a equipe de Amombai. Por ali o Luiz, faz a cobertura, a bola vai embora. O cara vinha por ali, era o Gustavo, né? O Gustavo Saldanha na equipe de Antônio João. Posse de bola aí para a equipe de Amombai. Luiz Vila Alta já põe a bola em quadro com o Félix. Nico, a bola lá com o Dani, ele gira. Tentou bater, bateu prensado, a bola ficou fácil lá para o pônei. Posse de bola aí para a equipe de Antônio João. Ali a jogada, Rona. A jogada ali pelo meio. Babalu! Foi no pé ali do Gustavo. Fez o corte bem o goleiro da equipe de Amombai. Babalu foi destemida agora no pé do jogador da equipe de Antônio João. Olha aí, a posse de bola para a equipe de Antônio João acabou perdendo. Dani, a jogada. Demorou um pouquinho, o Nico estava passando sozinho. A bola chega no Luiz, ele bate, pônei. A bola sobra, Luiz bate, a bola bate na rede pelo lado de fora. É jogo quente, não tem como nem beber água. É jogo quente, você vai conferindo junto com a gente. Aqui pela Takureb TV, as remoções da Copa Morena 2021. Abraço aí, Marcos de Holando, tamo junto. Falou para mandar um abraço aí para o Diogo e para o Vítor. Estão lá em Takuru, tamo junto. Valeu aí. A bola ali com o Dani. Félix, Luiz. Tenta a jogada, a bola chega ali no Félix. Acabou tocando errado, a bola sobra. Para a equipe de Antônio João. Preferiu deixar em lateral lá o Gustavo. Posse de bola para a equipe de Antônio João. Chega na marcação ali o Nico. Bola girada, Félix vem em cima. Linha jogada pelo meio. Acabou tocando errado lá agora. A equipe de Antônio João. Para ali recuperar a bola a equipe de Antônio João. Grande porvinha, tá ali também na narração. Tamo junto. É, eu falo. Quanto mais gente tiver fazendo a cobertura de um espetáculo, melhor, cara. Tem espaço para todo mundo. Para ali o Luiz, já vira a bola lá com o Félix. Bola ali com o Luiz de novo. Luiz Vinalta domina. Tentou fazer o giro lá o Dani. Recupera a bola a equipe de Antônio João. Explodiu ali na marcação ali do Luiz. Que vem de novo. Toma a bola a equipe de Amomai. Vem para o contra agora. Prefiram segurar por ali o Dani. Por ali o Nico Zaf. Já toca a bola ali com o Félix. Faz a parede por ali o Luiz. Já espera a proteção. Ele gira, bate. Vem na marcação por ali. A equipe de Antônio João recupera a bola. A jogada ali pelo meio. Tentou. Chegou aqui na esquerda. Bola muito forte. Vai embora. Posse de bola aí para a equipe do Caramambai. O Luiz Vinalta já põe a bola em quadra ali com o Babalu. De novo ali com o Nico. Bola lá. Alçada lá na frente lá com o Dani. O Dani tenta bater. Cruzada. Bola com o Félix. Pônei faz a defesa. Recuperação. Vinha para o contra. Luiz chega e faz o corte. Lindo. O corte para o Luiz do Camisa 13 e do Luiz. Vai jogando sério o fixo da equipe do Caramambai. Posse de bola aí para a equipe de Antônio João. Daqui a pouquinho vem em quadro ali o Arthur. Camisa 8. Para a equipe de Caramambai. Vai descansar por ali um pouquinho o Luiz. Mas a bola ali com o Babalu. A bola chega ali no Dani Benítez. Ele gira. Ele bate. Bate na marcação. Eu falo que eu queria ter um Dani Benítez no meu time de ataque. Não começa por um bom goleiro não. Começa pelo Dani ataque, cara. O que ele segura a bola ali não é brincadeira. Ali o Nico. Bola com o Arthur. Félix. Lá pela esquerda. Vem a marcação em cima dele do Torito. Posse de bola. É para a equipe de Antônio João. Para o Dani. Dani tentou. A bola sai. Pônei chega. Faz o corte. A Brita já falou que tinha saído antes da finalização do Dani. Então a posse de bola é para a equipe de Antônio João. Lá o Torito. Torito domina. Faz o corte. Nico chega. Posse de bola. Vai lá Babalu. Evita a bola sair para a linha de fundo. Lembrando que tínhamos outro Babalu na equipe do Caramambai. Mas jogou só a primeira fase. Que é o Merlin. O Alex Merlin. Eleito aí terceiro. Melhor jogador de futsal do mundo. Jogou a primeira fase para a equipe do Caramambai. Já voltou para a sua pré-temporada. Na verdade já voltou para o campeonato. Nessa semana passada o Merlin levantou a taça de verano lá na Itália. Com a equipe da seleção italiana. Ele que é o capitão da seleção da Itália. Grande abraço Merlin. Tamo junto. Abraço meu amigo Edilson. Despachante Mato Grosso. Está junto com a gente. Acompanhando. Para ali o Rona. Já gira a bola. Recebe de novo. Chega a marcação ali do Dani. Para ali a jogada. Tem tiro de canto favorável para a equipe de Antônio João. Na jogada pela direita. Vem posse de bola para a equipe de Antônio João. Começa. Começa o jogo lá atrás. No start lá com o Pônei. Bola ali com o Torito. Domina. Bom jogador. Camisa 10 de Antônio João. Ele bate. A bola sobe demais. Posse de bola. Vai voltar ali. O Félix já agoniado para voltar. Por ali o Babalu já põe a bola em quadro ali com o Nico. Bola ali com o Arthur. Deixa a bola ali com o Léo. Camisa 14. Por ali Dani Benítez. Bola ali com o Nico. O Léo que essa semana, né? O pessoal acompanhou aí. O Léo que na segunda-feira foi vice-campeão com o Val Maria, né? Da Champions, tia Eva, lá em Campo Grande. É, o Léo jogando a semana inteira, cara. Aí sim. Saudade aí com o tempo que eu era moço. Por ali recupera a bola a equipe de Antônio João. A jogada ali com o Torito. Vai jogando. Vai girando o jogo a equipe de Antônio João. Boa jogada. Ali pelo meio. Chega no corte o Félix. Bola com o Nico. Tenta a jogada. Félix tenta antecipar. Chega no corte. Sobra a bola ali com a equipe de Antônio João. Deu certo a jogada. O Léo chega pelo meio. Tenta achar o espaço. A bola vem. Perde. Ganha. Ali é o Ronaldo. A bola chega ali com o Torito. Domina por ali o camisa 10 da equipe. De Antônio João. Jogada ali pelo meio. Não dominou. Legal por ali. O camisa 8. O Gustavo. Ficou na bronca agora a torcida. Para ali o Nico. Félix. Babalu. Faz o lançamento. A bola muito forte para ninguém. Foi embora. Mandou lá para frente que é melhor do que perder a bola aqui atrás. Está certinho o Babalu. Olha ali o Rona. A bola chega ali no Torito. Ele já gira. A bola lá no Ronaldo. Ronaldo domina. Já gira de novo ali no Rona. Bola de novo lá na direita com o Gustavo. É o Gustavo Saldanha. Camisa 8. Vem na marcação dele ali o Arthur. Vai esperando um pouquinho a marcação. Na parte 2 aqui da quadra. A equipe de Amombay. Não está. Só chega com a posse de bola a equipe de Amombay na quadra 3. Agora tem tempo técnico. A equipe de Amombay. Abraçando o pessoal que está junto com a gente aí pelo Facebook. Também pelo Youtube. Tamo junto. Que jogão Betinho. Tamo junto. Que é o meu amigo Alberto Duarte. Tamo junto. O Elton Bibiano falando aí. O Babalu é monstro. Pois é. Ô Big Big. Quero abraço Big Big. Tamo junto. Abraço aí. Celso Superota. E aí pequeno. Como é que está as coisas aí? Beleza ou não? Bora que bora. Assim ó. Lucas Gonçalves está junto com a gente. O Marcos Massena também está acompanhando. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook da TACOLEB TV. E também pelo Youtube TV. A bola rolou. Que é um parceiraço nosso aí. Meu amigo jornalista Hélio Lima. Tamo junto aí. Hélio ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Novamente aqui o lance. O lance do gol. Da equipe de Amombay. Ele ó. Na. O Félix recuperou a bola. A bola sobrou ali com o Nico. E ele bateu. Ali sem chance pro pônei. O gol ali da equipe de Amombay. Que por enquanto vai dando a vitória. 1 a 0 pra equipe de Amombay. Contra Antônio João. Lembrando que tivemos mais cedo aí. A vitória do Santo Antônio Matoso. Da Picadinha de Dourados. Por 7 a 3. Contra a equipe. Do Negócios MSG de Céu. De Itaporã. E a bola já está rolando pra você. Por ali. A bola ali com o Nico. Ele domina. Ali a jogada. Léo. Arthur. Nico. Torito faz o corte. Posse de bola. É favorável pra equipe de Amombay. Lá da cidade. Que ele busca o pessoal que está ligado junto com a gente. Acompanhando a partida. Por ali Nico. Gira lá na ponta. Lá com o Babalô. Já pede pra girar o time. Vem buscar o Léo. O Nico fala. Tem que ser no corte. Por ali Léo. Tenta a jogada. Por ali com o Arthur. A bola acabou escapando. Não deu certo a jogada lá com o Arthur. Posse de bola favorável pra equipe de Amombay. Está em quadro ali. O Elzi. Eu usei camisa 17 na equipe de Amombay. Ali a jogada. Torito. Pega aqui pela esquerda. Vem em cima dele o Arthur. Não tenta não dar espaço. Acabou cortando o Torito. Bate. Nico. Faz o corte. Ali o camisa 11 na equipe de Amombay. Ali a jogada. Ali o camisa 6 é o Ronaldo. Começa a bola lá com o Pônei. O Pônei faz o lançamento pra ninguém. Espaixa pra frente. É aquilo que eu falo. Ah, mas Júnior. Ele acabou perdendo a bola. É melhor perder a bola no ataque do que perder a bola lá na defesa lá. E acabar levando o gol. Posse de bola pra equipe de Amombay. Pra Linico. Bola com o Arthur. O Léo pede ali pela esquerda. O Arthur tocou aqui no Linico aqui atrás. Bola com o Elzi. O Elzi tenta o domínio. A bola tava escapando dele. Tentou fazer o giro. Elzi. Acabou não pegando o legal. A bola foi embora. Posse de bola pra equipe. De Antônio João. Tentou o lançamento. A bola esticada. O Arthurito Regal fala. Capricha um pouquinho mais, Pônei. Um pouquinho mais. Estamos jogando em casa. O ginásio tá lotado. Olha lá. Porque a marcação agora é a equipe de Amombay. Eu tô ali. Já gira a bola com o Rona. Gira a bola lá. Com o Ronaldo. Ele levou. Lico chega no corte. A bola bate na rede. Pelo lado de fora. Quase, quase que eu gritei gol aqui. Não sei da onde que essa bola ia entrar ali. Posse de bola pra equipe de Amombay. Por ali babalou. Já põe a bola em quadra. Arthur. Léo. Lico. Lá na frente lá com o Elzi. Elzi tenta fazer o giro. A bola com o Léo. Léo tenta girar a bola no Arthur. Cortou ali no meio do caminho. Ali o Torito. Tá aí tudo com até lugar. O Camisa 10. Capitão da equipe de Antônio João. Não é à toa que é um dos destaques da equipe, né? Pra ali Nico. Léo. Ele bate. A bola desvia o André Ossia. A bola acaba sobrando. Posse de bola pra equipe de Antônio João. Pra ali Rona. Domina. Pra ali o Gustavo. Ronaldo. Tá o quarteto inicial ainda da equipe de Antônio João. Não mexeu ainda. A equipe de Amombay vai girando, né? Pra ali o Torito. A bola é o Ronaldo. Lí pelo meio. Gustavo. Tentou a jogada com o Rona. Não dominou. Legal o Rona. A posse de bola é pra equipe de Amombay. Pra ali o Léo. Léo pede calma. Fala. Calma. A bola tá com a gente. Pra ali o Elzi. Tenta fazer o giro. Chega no corte pra ali o Ronaldo. Recuperação da equipe de Antônio João. A jogada. Torito. Chega. Léo. Faz o corte. O camisa 14 da equipe de Amombay. Lindo o corte por ali do Léo. E a posse de bola é pra equipe de Amombay. Pra ali Arthur. Dá aquela puxada. Aquele balão lá na frente. A bola foi embora. A posse de bola é pra equipe de Antônio João. Podemos te dizer que aqui o ginásio de esporte de Antônio João é a Vila Belmiro, né? Do futsal, né? Apertadinho, mas tá lotado, cara. A gente pede desculpa. É porque tá no lugar mais alto possível a nossa câmera aqui. Acaba ele pegando um pouquinho de ponto cego nos cantinhos aqui da quadra. Mas isso aí. Bora que bora. Pra ali o Dani. Tá de volta com a camisa 9 da equipe de Amombay. Ele domina. Começa a bola com o Nico. Arthur. Lá pela esquerda. Pertinho dele ali o Gustavo na marcação. O Ronaldo também só despreita. Bola sobra. Nico. Léo. Não dominou legal o Léo. Posse de bola em lateral pra equipe de Antônio João. Pôs ali o Torito. Põe a bola em quadro. Lá com o Pônei. O Pônei domina. O Pônei chuta. A bola explode. Ele estufou o peito ali. Arthur falou que não. Olha lá a jogada. Léo mandou pra cima. Na saída. Pônei. Faz a defesa do goleiro de Antônio João. Uma batida ali do camisão 8. Que é o Gustavo Saldani. Bate a bola de desvio na marcação do Arthur. O Arthur falou. Léo. 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 É aquela jogada. Tipo a que o Nico fez na semana passada. Pra ele o Rona. Já põe a bola em quadra. Com o Torito. Ele leva ali de fundo. Tenta achar espaço pra bater. Acabou escorregando por ali. A bola foi embora. Posse de bola é favorável pra equipe de Amombay. O Nico já põe a bola em quadra com o Babalu. Recebe de novo. Ali o Nico. A bola lá com o Dani. Tenta fazer o giro. Ele bate. Pônei. Faz a defesa em dois tempos. Faz a defesa por ali. O goleiro da equipe de Antônio João. Rona. Por ali o Rona. Ali. É o Gustavo, né? Ele faz o dois ali com o Torito. A bola foi muito forte. Foi embora. Posse de bola pra equipe de Amombay. Posse de bola pra equipe da cidade. Que ele pula. Que vai vencendo o jogo por 1 a 0. E você vai acompanhando junto com a gente aqui pela Takureb TV. Ali a jogada. Com o Nico. Ele bate. Bate em cima ali do Rona. Posse de bola é pra equipe do Camombay. Por ali o Juan. Já põe a bola em quadra. Nico. Já gira. Bola lá com o Arthur. Arthur domina. Sem pressa. Vai tocando bola. Vai girando a equipe de Amombay. Vai adiantando um pouquinho a equipe de Antônio João. Bola chega ali no Dani. Bola sobra. Posse de bola é pra equipe de Amombay. Abraço aí desde já pra todos os apoiadores da equipe do Camombay. Aí que acredita nesse projeto do Clube Atlético Amombayense. Vai recuperar a bola por ali. A equipe de Antônio João. Vem. Nico. Faz a proteção. Tira. É tiro de canto. Tiro de canto favorável pra equipe de Antônio João. E para agora. É tempo pedido ali pra equipe de Antônio João. E ó. Houve aí o ginásio de esportes. Houve aí o ginásio de esportes aí ó. Tentando empurrar a equipe de Antônio João nesse momento. Tá aí ó. A atmosfera da equipe da torcida aqui em Antônio João é essa ó. Empurrando, incentivando. Sabe que mais do que nunca a equipe precisa aí do torcedor. Tem tiro de canto lá a equipe. Tem tiro de canto lá a equipe de Antônio João. Aí voltando ali as duas equipes ali pra quadra. Foi tempo técnico. É o primeiro tempo ainda. Isso mesmo. Camombay tem um. Antônio João tem zero. Tiro de canto. Vai lá na bola lá o Gustavo Saldanha pra fazer a cobrança. O Tati pediu pra segurar um pouquinho. Por quê? Molhou aqui a quadra. O pessoal tá fazendo a secagem ali. Porque vem pra... Pro tempo técnico. Tem o pedido de tempo. O pessoal vem aqui beber aquela água. Acaba escorrendo um pouquinho de água no chão. Olha lá. Autorizado. Tiro de canto. O Ronaldo. Chega no corte. Por ali o Nico. Não quis saber de graça. O Nico fez o corte. Posse de bola é pra equipe de Antônio João. Lá o Ronaldo de novo. Põe a bola com o Torito. Trombou na frente ali do Ronaldo. Recupera a bola da equipe de Amombay. Nico. Dani. Gira. A bola lá no Juan. Acabou escorregando por ali o Juan. Por ali o Torito. Já gira a bola ali. Com o Gustavo. O Gustavo já toca. De novo com o Torito. Adianta a marcação um pouquinho. A equipe de Amombay. Por ali o Dani. O Edilson aqui. Treinador da equipe do Camombay. Pede pro Juan. Tem que se cercar. Não pode dar espaço. Posse de bola. Pra equipe de Antônio João. Já põe a bola em quadra lá o Gustavo. A bola chega aqui na esquerda. Chega aqui com o Torito. Ele tenta achar espaço pra bater. Juan acompanha. Chega por ali que faz o corte. Recuperação de bola agora. Por ali o Nico. Vai por contra o Nico. Ele acabou segurando. Dani. Luiz. Está de volta. Com a camisa 13 da equipe de Amombay. Pra ali o Nico. Gira. Bola lá no Juan. Vai jogando aquele futsal pragmático a equipe de Amombay. Por ali o Dani. Tenta fazer o giro. Ele tentou. Ele achou que o Nico vinha pra jogada. Ele fez a pisada do Dani. Ele fez certo. É que o Nico não entendeu, né? Ali a jogada. Babalu chega e faz o corte. Ia fazendo um lindo lance por ali o Gustavo. Gustavo ia fazendo um lindo lance por ali. Chega no corte por ali o Babalu. Posse de bola pra equipe de Antônio João. Por ali o Torito. Já gira com o Rona. Gira a bola ali no Ronaldo. Bola lá na direita lá com o Gustavo. Por ali o Torito. Gustavo. Torito de novo. Domina. Tenta achar espaço. A equipe... A equipe de Antônio João que vai perdendo o jogo por 1 a 0. Ali pelo meio. Torito gira. Por Rona. Bola aqui na direita. Boa jogada do Gustavo. Chega. Faz o corte por ali. O Luiz Vila Alta. Lateral favorável pra equipe... De Antônio João. Ali o Pona. Ele bate. Tentou. Desvio por ali o Gustavo. Quase, quase. Agora paga geral por ali. O Babalu falou. Luiz. Não é porque a bola vem no chão. Tem que cortar, Luiz. Bola já em jogo. Por ali o Nico. Tenta o lançamento lá no Dani. A bola muito forte. O Bona chama a equipe do Antônio João. Tá escondida por ali. A bola chega ali no Ronaldo. Já gira. Chega no corte por ali. O Juan não deixou espaço. A bola chega ali na camisa acesa ali no Ronaldo. Ele já gira. A bola com o Torito. Camisa 10 domina. Tenta achar o espaço. Vem o Juan ali na marcação dele. Não dá espaço. Adianta o pouquinho a marcação da equipe de Amombay. Pra ali o Juan. Tenta achar espaço. A bola ali com o Torito. Vem dois ali na marcação. Acabou passando o Torito ali pelo Juan. Ele corta pro meio. Ele bate. Dani Benetiz fez o corte. Chega o Juan. Cortou. A bola sobra pra equipe de Antônio João. A equipe de Amombay tem que tomar cuidado nesse corte do Torito. Não pode parar no meio do caminho a marcação. Tem que acompanhar até o fim. Chega a dois. Agora ele toma a bola. Do Gustavo. A bola ali com o Juan. Ele bate. A bola passa à direita. Passa à direita e vai embora por ali. Só arremesso pra equipe de Antônio João. Tem pressa. A bola já enquadra. Por ali o Ronaldo. Ele tenta bater cruzado. Pô, nas costas ali do Gustavo. Posse de bola é favorável pra equipe de Amombay. Posse de bola pra equipe de Amombay. Por ali o Arthur. Tá de volta o Arthur em quadra. Ele toca a bola lá com o Babalu. O Babalu domina. Já faz. Tenta fazer o lançamento. Não pegou legal. A bola foi torta lá pro Félix. Foi embora. Ali a jogada. Pô, nem. Tentou a jogada ali pelo meio. Com o Gustavo. Ele tenta. Chega na marcação por ali o Arthur. Tem lateral lá pela direita. A equipe de Antônio João. Tentou a jogada. Chega no corte. No momento em que apita. Fim de primeiro tempo do jogo intenso aqui na cidade de Antônio João. E você vai acompanhando junto com a gente aqui pela Takureb TV. As remoções da Copa Morena 2021. Deixa eu trazer aqui de novo o lance. Tá aí. O gol que vai deixando a equipe de Amombay na frente. Aí. O gol do Dani. Gol na verdade. Gol do Nico Zaf. Desmando a torcida e trazendo junto. Porque precisa agora do torcedor. No futebol de campo seria o décimo segundo. Aqui no futsal seria o sexto jogador. A torcida de Antônio João. Que começou quente. Depois deu uma mornada. Com uma boa também a equipe do Camombay. Que vem fazendo a marcação muito boa. Já tudo no jeito ali pra gente dar início ao segundo tempo da partida. Por enquanto o Camombay 1x0. A bola rola. Começa o jogo. Chega por ali. O Arthur faz o corte. A bola com o Torito. Ele sobra. Tem espaço pra bater. Não pegou legal ali o Torito. É o cérebro do time da equipe de Antônio João. Camisa 10 do Torito. Joga muita bola. Bola lá com o Félix. A bola muito forte. Teve desvindo a marcação ali do Gustavo Saldanha. É tiro de canto pra equipe de Amombay. Ali é a jogada. Posse de bola continua pra equipe de Amombay. Torcida pega do pé aqui da arbitragem que disse que não teve desvio não. Pra ali o Nico. Jogada com o Juan. Começa o jogo. Começa lá com o Nico. Bola chega ali no Babalu. Babalu chuta a bola pra frente. E a torcida vem junto. A torcida inflama. Tenta trazer o Antônio João pra cima. Pra ali o Gustavo Saldanha. Rona. Bola chega ali no Torito. Bola lá com o Ronaldo. Vai tocando do lado do outro. Tenta deixar espaço à equipe de Antônio João. Pra ali o Ronaldo. Torito. Bola ali com o Gustavo Saldanha. Ele corta. Na frente do Arthur. Chega o Nico e faz o corte. Bola e valente o Nico Zaf. Por ali o Félix. Bola ali com o Babalu. Babalu chuta firme a bola lá na frente. Vai lá, põe e faz a defesa. Já põe a bola em quadra. Tem pressa. Por ali o Torito. Tenta cortar. Cortou bem em cima ali do Nico. Levou no fundo. Chega no corte, Juan. Ficou sentindo ali agora porque veio o Juan. Fez o corte na primeira trave ali. E trombou por ali o Gustavo Saldanha junto com o Babalu ali na área. A vestagem para e tá sentindo lá o goleiro da equipe do Caramombay. Deixa eu... Deixa eu só ver se eu consigo trazer ali o lance. O Juan chega no corte. E a trombada ali do jogador da equipe... Do jogador da equipe de Antônio João. Ali com o Babalu. Ficou sentindo ali o goleiro da equipe de Amomay. Já atualizado por ali. Bola chega. Ronaldo bate. Desvia. Arthur chega e faz o corte. Pode piscar o olho. Não, senão perde o lance. É... É lá e cá. Por ali o Gustavo. A bola ali na frente com o Ronald. Ele bateu, explodiu na marcação. Posse de bola aí para a equipe de Antônio João que vem para cima. Vai perdendo o jogo por 1 a 0. Por ali Arthur. Bola ali com o Babalu. Babalu tenta lá o lançamento com o Juan. Chega no corte lá o Ronaldo. Inverteu ali a posição. O Ronaldo camisa 6 com o Rona camisa 14. O Rona na primeira parte, no primeiro tempo de partida. O Rona estava mais atrás e o Ronaldo um pouquinho mais adiantado. Agora trocou. Agora quem está adiantado é o Rona. Por ali o Torito. Já gira a bola lá com o Ronaldo. Chega no corte por ali. Posse de bola é para a equipe de Antônio João. Por ali o Rona. Vem na marcação em cima dele. Posse de bola é para a equipe do Camambaia. Apertou, ganhou. Ali a jogada. Recupera a bola da equipe de Antônio João. Por ali o Gustavo. A bola com o Torito. Ele bate a bola na trave. Caprichosamente a bola bate na trave e não entra. Olha a jogada. Torito. Beleza? Por ali o Ronaldo. Esse chute na trave ali do Torito chamou a torcida. Rona, já gira. Gustavo Saldanha. Torito. Ronaldo. Torito. Bola toda hora passa ali no pé do Camisa 10 e capitão da equipe de Antônio João ali do Torito. Faz uma graça ali agora. Olha a jogada. Juan chega. Joga o corpo. A arbitragem para e marca a falta ali do Camisa 15 da equipe do Camambaia. Posse de bola é favorável ali para a equipe de Antônio João. Tem falta. Tem falta ali para cobrar. E o Torito beija a bola e põe a bola no chão ali do Torito. O Torito chama ali o Ronaldo e fala. Ronaldo, vem que é aquela jogada. Não sei qual é, mas ele falou. Vem que é aquela. Ali conversa ali o Ronaldo ali com o Torito. Ronaldo, deixa passar a bola com o Torito. Ele espera. Ninguém veio. Ele tocou ali com o Ronaldo. O Ronaldo, a bola chega lá no Gustavo. Ele bate e explode na marcação ali do Arthur. O Arthur fala. Eu tinha que ir lá. Por que eu vim aqui? Acabou dando certo, mas... Quase, quase vinha com perigo a equipe de Antônio João. Por ali o Dani. Bola ali no Arthur. Já gira. Bola com o Nico Zaf. Nico domina. Toca lá com o Dani. Dani com o Arthur. Félix. Dani. Toca de cabeça ali. Com o Nico Zaf. Nico corta. Tenta achar o lançamento lá com o Dani. O Dani não acreditou na jogada. A bola saiu. Foi embora. Posse de bola para a equipe de Antônio João. A bola chega lá com o Gustavo. Gustavo Saldanha tenta a jogada com o Torito. Marcado ali de perto pelo Dani. Chega a dois na marcação. Corta por ali o Arthur. Posse de bola favorável para a equipe de Antônio João. Está ali o Torito. Já põe a bola em quadro. Ali com o Pone. Tem espaço. Ele toca. Torito de novo. Domina. Não pode começar com o goleiro. Tentou a jogada ali. Fez o corte por ali o Dani Benítez. Assim que a gente tiver um ar. Eu trago ali o lance do chute do Torito ali. Que pegou no pé da trava ali do Babalu. Por ali o Rona. Começa a bola ali com o Pone. Aperta a marcação. Adianta porque a marcação é a equipe de Amombay. Por ali o Dani. Fazendo a marcação. 2-2 agora por zona ali. A equipe de Amombay. A bola chega aqui no Gustavo. Nico. A bola sobra. Chega no corte por ali. Vinha tentando a jogada do camisa 11 da equipe. De Antônio João. Vai pegar a informação. Tiro de canto. A bola sobra. Félix. A bola sobra. Tenta ali o Gustavo. Acabou saindo com o boleiro. É só arremesso para a equipe de Amombay. Bola lá com o Arthur. Luiz está de volta com a camisa 13. Luiz Vila Alta na equipe do Camombay. Arthur. Apertado ali pelo Rona. Bom lançamento. A bola acabou saindo. Não chegou a bola lá no Dani. Para ali o Gustavo. Torito. O Pônei pede para o time ir para cima. Tem que ir para cima. Não pode ficar nessa. Está perdendo o jogo por um zero. A equipe de Antônio João. É a jogada. Chega lá no Rona. Lá pela direita. Arthur chega na marcação. A bola acabou escapando ali do Rona. Posse de bola. É para a equipe de Amombay. Por ali o Luiz. Toca a bola ali com o Babalu. A bola chega ali no Dani. Tenta fazer o giro. Tenta ali. Chega o Pônei. Faz o corte. Não quis saber. A arbitragem parou. Na verdade é só arremesso para a equipe de Antônio João. Por ali Rona. Félix fala. Tem que pegar na saída, Léo. Está em quadro ali com a camisa 14 da equipe de Amombay. Por ali Torito. Bola chega lá na direita. Vem a equipe de Antônio João. Tenta a jogada. Bola sobra. De novo lá com o Torito. Torito tenta achar espaço. Arthur vai. Volta. Vai de novo. Tentou. Uma, duas vezes. Torito chega no corte ali. O Dani recupera a bola. Não consegue o domínio. O Dani ali na volta. Posse de bola é para a equipe de Antônio João. Estava ali meio perdido por ali o Torito. Acabou pegando a bola. O camisa 10 da equipe de Antônio João. Bola chega ali de novo no Rona. Ele leva na linha de fundo. Ele bate cruzado. A bola sai sem perigo nenhum. Eu vou trazer aqui agora ali o lance. Ali o lance do Torito, né? Agora que o tempo está parado ali. Ali a bola no pé da trave. No lance do Torito. Vai apanhar a bola em jogo para ali o Babalô. Arthur. Bola ali com o Luiz. Pisa, segura o jogo. O Léo tenta. Bola sobra nele. Na cara ali do pônei. Ele tenta uma. Chega no corte o Torito. Para ali o Léo. Só protege. Tiro de canto é favorável para a equipe de Amombay. Para ali o Léo. A jogada. Ia passando se não corta para ali o Gustavo. A bola ia chegar sozinha para o Dani. Posse de bola para a equipe de Amombay. Por ali o Léo. Põe a bola ali com o Elzi. Sobrou. Teve desvio. Ele cambia a passe de bola para a equipe de Amombay. Por ali o Luiz. Arthur. Bola espirrada. Conseguiu. Lindo lance ali do Léo. Leva pela esquerda. Ele bate Torito. Leitura perfeita do Torito ali na marcação. Posse de bola para a equipe de Amombay. Por ali o Léo. Domina. Bola ali com o Babalô. Babalô joga a bola ali no Elzi. Faz a parede. O camisa 17 da equipe de Amombay gira. Tem espaço. Chega Torito. Faz o corte. Recupera. Por ali o Gustavo. Acabou tocando a bola ali atrás. Segue no jogo a equipe de Antônio João. Posse de bola para a equipe de Antônio João. Por ali o Torito. Já gira. Bola lá no Rona. O camisa 11 é o Dani. Na equipe de Antônio João. O Dani vem. Ele bate. A bola no travessão. O que é o Torito? Ufa! A bola lá batida no travessão e sai. Na linda jogada ali do Dani. Ali a jogada. Gustavo Saldanha perdeu. Léo. Cara a cara com o Pune. Pune! Faz a defesa. Vem o goleiro da equipe de Antônio João. Vem sozinho. Chega no corte por ali o Arthur. É jogo quente. É lá e cá. Posse de bola para a equipe de Antônio João. Inflama o ginásio de esportes aqui Antônio João. É Copa Morena 2021. Pone bate. A bola espirra ali no Elzea. Posse de bola para a equipe de Antônio João. Que vem para cima. A torcida inflama. Olha lá a jogada. Chega no corte por ali. Na verdade tentou a finalização ali o Torito. A bola foi embora. Que atmosfera é essa? Deixa eu trazer aqui o lance do Dani. Ele recebeu, pintou o Elzea e bateu. O Babalu saiu fechando por baixo. A bola bateu no travessão. E eu vou trazer também o lance ali. O lance ali do outro lance do Dani. Na verdade ali o lance do Dani ali de novo. Você acompanhando ali. Deixa eu ver se eu consigo trazer o lance. Ali o lance aí do Torito, né? Que bateu na trave. Da equipe de Amombay ali. O lance. A bola sobrou. É Copa Morena 2021. Você acompanhando junto com a gente pela Taculep TV. Abraço aí pessoal da Turbo. Do Oratel Telecom aqui de Antônio João. Aí o pessoal forneceu a internet. Show de bola. Parabéns aí pessoal. Show de bola mesmo. O pessoal atencioso demais da conta. O pessoal forneceu. Falou, Júnior, precisa do cabo aonde? O que a gente vai fornecer para você, cara? Obrigado aí pessoal. Da Turbo do Oratel. Internet de qualidade aqui em Antônio João, hein? O pessoal quiser a internet. Aquela internet rápida para assistir vídeo do YouTube em 4K. É. É a Doratel, cara. Posse de bola para a equipe de Amombay. Por ali o Babalu vai apanhar a bola em quadra. Por ali o Babalu deixa a bola ali já com o Arthur. Sem pressa nenhuma, a equipe de Amombay vai vencer no jogo. Por ali o Luiz. Bola ali com o Arthur. Arthur tenta a jogada. Torito faz o corte. Posse de bola aí para a equipe de Antônio. Para a equipe de Amombay, na verdade, ali com o Arthur. Bola ali com o Babalu. Tem espaço. Ele bate para o gol. A bola vai embora. Posse de bola lá favorável para a equipe de Antônio João. O pônei já põe a bola no ataque. Bola espirrada. Está em quadro ali o camisa 4 na equipe de Antônio João. Já eu trago a informação ali. Que não está na minha lista aqui. Já eu trago a informação. Ali a jogada. O Torito jogou a bola muito forte. Foi embora. Posse de bola é favorável para a equipe do Amombay. Por ali o Nico. Já põe a bola em jogo ali com o Babalu. Babalu pede para o Euzi movimentar. Ele tenta o lançamento. A bola foi muito forte. Foi embora. Ficou reclamando ali na bronca. A equipe do Amombay pedindo o tiro de canto. Pediu o desvio lá no pônei. A arbitragem mandou seguir. Para ali o Torito. E o pônei pede a torcida para cima. Ali a jogada. O Torito bate. A bola vai embora. Posse de bola para a equipe do Amombay. Para ali o Babalu já bola. A bola no Euzi acabou. Escapando a bola ali do Euzi. Vai descansar. Está de volta ali o Dani Benítez. Para ali o Torito. Cortou. Arthur tenta. Vem em cima. Rona. Gira. Bola ali com o Dani. Bom de bola esse camisa 11. O Dani bate cruzado. Bola passa com perigo. Esse camisa 11 da equipe de Antônio João. Muito bom de bola. Fica de olho nele, moleque. Aparenta ser novo. E joga muita bola. Para ali o Dani. Tenta fazer o giro. Chega no quarto ali a equipe de Antônio João. Para ali o Nico. Bola com o Arthur. Para ali o Dani. Tenta devolver a bola no Arthur. Recupera a bola. A equipe de Amombay. Cortou por ali o Luiz. Bola chega no Nico. Ele bate. Que golaço! Gol! É dele de novo! Nico Zaf! Um petardo. Uma bomba. Sem chance nenhuma para o Pony. Que golaço do camisa número 11 da equipe de Amombay do Nico Zaf. Está jogando demais. Está focado. Está determinado. Termina o jogo. Não quer saber de celular. Vai descansar para o outro dia. Se contar a fase passada. Essa é a quarta partida. Ele chega ao sétimo gol em quatro jogos. O camisa 11 e o Nico Zaf. Isso que eu não estou contando nem as outras fases para trás. Para ali o Arthur. Nico. A bola desvia para ali no Torito. Que petardo do Nico. Para ali o Babalô. Bola lá na frente. Lá com o Dani. Põe na caixa. Domina a bola. Para ali o Nico. Ele bate. Ele falou. Está dando tudo certo. Porque eu não vou chutar daqui da defesa. Teve desvio. Escanteio para a equipe. Tira de canto para a equipe. Do Camomay. Para ali o Nico. Começa a bola ali com o Luiz. Ele gira. Começa com o Babalô. Babalô joga no Dani. Bola muito forte lá para o Luiz. Para ali o Torito já vai apanhar a bola em quadra. Procura alguém para jogar. E começa a bola ali no Ronaldo. Bola ali com o Torito. Bola chega ali no Ronaldo. Torito de novo. Domina. Tenta achar espaço. Vai tocando bola a equipe de Antônio João. Tentando achar espaço. Chegando no corte ali o Félix. Ali o Máscara domina. Recebe de volta ali o camisa 4 na equipe de Antônio João. Para ali o Torito. Vem na marcação ali do Luiz. O Nico fala. Vai para lá. Manda ele cortar para fora. Olha lá. Faz aquela zoeira ali em cima dele. Ali a batida. A bola passa à direita. Para ali o Dani Benítez. Tenta a jogada ali pelo meio. Não conseguiu. Chega no corte lá o Ronaldo. Para ali o Leandrinho. Leandrinho com a missa 7 na equipe de Antônio João. Está em quadra. A missa 4 aqui é o Máscara. É uma parede também o Máscara. Para ali o Torito. Toca a bola ali no Ronaldo. A torcida chama. Vamos Torito. É. Para ali o Torito tenta o corte. Luiz. E lá a alta chega. Que recuperação do Luiz. Estava passando na primeira. Mas ele voltou e recuperou muito bem. Para ali o Nico. No pé de ferro ganhou. Cara a cara. A jogada não conseguiu. A cavadinha ali. A jogada ali. Félix faz o corte. Posse de bola para a equipe de Antônio João. Lá o Torito. Joga a bola ali na frente com o Máscara. Chega no corte ali o Dani. Por ali o Máscara vai apanhar a bola em quadra. Jogador da equipe de Antônio João. A bola chega lá no Torito. Dani chega na marcação dele. Toca a bola ali com o Ronaldo. Bola ali com o Máscara. Máscara domina. De novo o Ronaldo. Tenta achar espaço. Leandrinho. Linda a jogada do Leandrinho em cima do Félix. Mas acabou a quadra para ele. Takuru Web TV. O esporte do Mato Grosso do Sul. A seu alcance. Você acompanhando junto com a gente. As emoções da Copa Morena 2021. Para ali o Nico. Jogou a bola. Linda a bola ali com o Dani Benítez. Tenta fazer a parede. Vem a marcação do Ronaldo. Não dá espaço. Aperta para ali. A posse de bola é para a equipe de Antônio João. Para ali o Ronaldo. Bola gira ali com o Leandrinho. Leandrinho gira. Bola com o Ronaldo de novo. Leandrinho. Ronaldo. Máscara. Chega o Dani ali para incomodar ali o Máscara. Faz a marcação. Nos dois primeiros setores. A equipe de Amombay. Quando a posse de bola está para a equipe de Antônio João. A equipe de Amombay. Se você divide a quadra entre defesa, meio e ataque. A equipe de Amombay está jogando no 1, 2. Que é defesa e meio só. Mas quando vem para o ataque. Vem ali. Por ali o Nico. Tenta jogar. Chega o corte por ali o Ronaldo. Por ali o Nico. Tem posse de bola a equipe de Amombay. A arbitragem fala. Escanteio, Nico. Tira de canto lá para a equipe de Amombay. Arthur. Começa o jogo. Bate o reset aqui no Babalô. O goleiro é aquela jogada que eu falo. No reset. O que acontece? Quando o time está muito apertado. E ainda você pode tocar para o goleiro no futsal. Você começa o jogo. Seria como se você não tivesse mais vida no videogame e perdesse. E você começa o jogo lá atrás. Aperta o reset. E reorganiza o jogo. É isso que faz muito bem a equipe do Amombay. Faz a equipe de Antônio João também. É o que muitas equipes fazem bastante no futsal. É justamente isso. Deixa eu trazer aqui de volta, cara. Ali o gol do Nico. Que pedrada do Nico Zap. Que pedrada por ali do Nico. Ali a jogada do Nico. Deixa eu ver que lance que é esse aqui. Que eu tenho um lance separado aqui. O pessoal pediu tempo técnico da equipe de Antônio João. É a jogada do Torito lá na trave. E eu tenho aqui na sequência também a jogada do Dani. Que ele bateu ali na saída do Babalô. A bola bateu na trave. E foi embora. E aí o gol do Nico Zap. O 2x0 no placar. Tá um file novamente. O camisa 11 da equipe de Amombay. 2x0 pro Camombay. Contra a equipe de Antônio João. Para ali o pôner. Vai apanhar a bola em quadro. Eu tô vendo ali o Torito, né? Que saiu. Tá ali com camisa de goleiro. Vai fazer goleiro linha. A equipe de Antônio João vai fazer o linha gol, né? Não é goleiro linha, Júnior. Chega. Linha gol. Tá, é goleiro linha. Também vale. O pessoal entende. Para ali o Leandrinho. Gira a bola lá com o Gustavo Saldanha. Aqui já recupera a bola por aqui o Torito. Tá de goleiro linha ali o Torito agora. Por ali o Gustavo. Torito. Tem espaço. Arthur deixou um pouquinho de espaço para ele que não quis chutar. Torito recebe de novo. Gustavo. Leandrinho. Tenta achar espaço. Leandrinho. De novo. Gustavo. É aquele jogo de xadrez agora. Tenta achar espaço. Passa a jogada ali do Gustavo. A bola passa à esquerda. Tem tiro de canto. Teve desvio no meio do caminho. Posse de bola para a equipe de Antônio João. Chega no corte ali o Félix. Não tocou legal ali. A recuperação. Bateu por ali o Gustavo em cima da marcação do Nico. Por ali vem a equipe de Antônio João. Por ali o Torito. A torcida vem junto de novo. Precisa diminuir. Precisa voltar no jogo. A equipe de Antônio João vai perdendo por 2 a 0. Torito bate. Babalu defende. Ele bate caprichosamente. Gustavo vai lá e tira. Eu não sei se na minha época eu tentava quebrar essa bola como goleiro de campo. O Babalu. Ele vai com uma paciência tremenda. Dá um tapa de chaleira. Quase, quase o gol da equipe de Amonwai. Para ele e Arthur. Bola aqui na ponta direita aqui com o Babalu. O Babalu faz o lançamento. A bola foi muito forte e foi embora. Vai voltar de novo o goleiro linha na equipe de Antônio João. Mas o Pônio falou, calma aí. Deixa eu sair a jogada aqui pelo meio. O Pônio chama. Não vem ninguém. Bola de graça para a equipe do Camombai. Não é a primeira vez que eu vejo o Pônio chamar. E a equipe do Antônio João está escondida na quadra. Chega lá o Pônio. Faz o corte. Já umas três jogadas que eu vejo o Pônio pegar a bola para sair uma jogada rápida. E o time de Antônio João está um pouquinho escondido. Um pouquinho também é mérito da equipe do Camombai. Que vai adiantando e vai fazendo a marcação. Posse de bola para a equipe Amonwainse. Bola com o Arthur. Na jogada. Quase, quase. Na saída de lateral ali do Luiz. O Arthur foi deixando a bola passar. Quase, quase. Gol contra da equipe do Camombai. Preciso me atualizar só com a arbitragem. Se na lateral do... Se não me falha a memória. Quando é lateral do seu time. Você tenta tocar para trás. Não bate ninguém. Vale o gol. Do outro time não vale. Preciso me atualizar. Perguntar para o professor Paulo Amaro depois ali. Essa eu preciso me atualizar, cara. Por ali o Leandrinho. Domina. Tenta achar espaço. Vem o Luiz ali. Cutuca por ali. Recupera a bola. É posse de bola para a equipe de Amonwainse. Fica na bronca por ali o Leandrinho. Não só ele. O ginásio de esporte inteiro, né? No momento é que apita. Fim de partida. Fim de jogo. Vitória do Camombai. Vitória do Camombai. Vence o jogo por 2x0. Gol aí, ó. Gol do Nico Zaf. O segundo gol do Nico, né? E está aí, ó. O lance de perigo ali da equipe de Antônio João. Deixa eu ver se eu consigo trazer o outro gol. Agora sim ali, ó. A saída de jogo. O Félix corta. O Luiz toca ali no Nico. O Nico bate. Um golaço. Dois golaços do Nico Zaf. decretando aí a vitória da equipe do Camombai por 2x0. E esse bombo sem asa aí do Nico para mandar o 2x0. Fim de jogo. A...